Como ter um bom controle corporal? Essa pergunta foi feita pela Milena no ano passado Estou meio atrasado, me desculpe Milena Mas estou aqui respondendo É uma pergunta, vamos dizer, que é simples de responder Fácil de responder, porém não é tão simples de botar em prática Então como eu posso melhorar o meu controle corporal O meu controle dos meus movimentos A consciência do meu corpo na hora de dançar Vou responder aqui Lembrando que não é a única resposta verdadeira, absoluta, única Existem várias formas de pensar Essa aqui é a minha Então corta, solta a vinheta Não tem vinheta É, preciso fazer uma nova Como eu posso melhorar a consciência corporal? O que eu penso sobre controle corporal? O que eu penso é que controle corporal é tipo você dominar Você ter precisão, ter consciência o máximo possível do que você está fazendo E aí isso é o controle corporal Agora como eu penso em adquirir controle corporal? Então por exemplo, eu quero fazer esse movimento aqui Um, dois Eu quero fazer ele perfeito Um, dois Pra eu saber na altura que ele está Se ele está na altura do meu olho Se ele está abaixo, se ele está acima Eu preciso o que? Melhorar a minha memória muscular Eu preciso repetir muitas vezes o movimento Então eu estou aqui Eu quero vir pra cá E aí eu quero fazer isso aqui De uma forma bem... Olha o cachorro Ô fone Eu quero fazer isso de uma forma que eu faça uma linha Por exemplo, eu quero ter esse desenho aqui Essa linha Cá, cá Cá, cá Agora se eu não tenho o controle do meu braço Da minha musculatura Do que eu estou fazendo Eu posso meio que fazer assim Assim E achar que estou fazendo uma linha Porque eu ainda não tenho o domínio Contorno do meu corpo Agora quando eu tenho Mano, eu quero pegar aqui Do lado do meu olho E fazer uma linha Sem tirar esse desenho Sem sujar esse desenho Que eu estou fazendo Procurando fazer Isso serve pra tudo Pra um wave, por exemplo Se eu quero deixar meu wave perfeito E de volta Eu vou ter que praticar muito Repetir muitas vezes A ponto de eu dominar muito esse passo Dominar muito essa movimentação O fundamento A técnica, etc O que eu quiser melhorar Eu vou ter que o quê? Repetir muito Como qualquer outra coisa Que exige memória muscular Exige técnica Exige repetição Como por exemplo Futebol Pra você acertar o gol Você tem que chutar a bola No gol Bater várias faltas Diversas vezes Então no basquete Pra você acertar a sexta Você vai ter que acertar É, acertar não Vai ter que fazer várias tentativas Inúmeras tentativas Diversas vezes Então há mil sextas hoje Mil arremessos amanhã Mais mil no outro dia Pra na hora do jogo Você talvez acertar Então eu penso Dessa mesma maneira Na hora de dançar Pra eu, por exemplo Acertar um wave aqui Na hora que eu estou gravando o vídeo E eu não errar Deixar bonitinho Pra vocês Eu tenho que praticar isso Oxi, é um cachorro Cachorro não É a fã A cadela Para Voltando à programação normal Então, pra eu Executar da maneira que eu quero Sem precisar pensar muito Sem ficar bitolado Em como fazer E sem tipo Ah, errei aqui Pra eu Deixar com a qualidade Que eu quero Eu vou ter que repetir Muito Diversas vezes Porque isso é memória muscular É eu dominar O que meu corpo está fazendo Então não é só fazer o movimento Eu tenho que pensar Em cada articulação Parece que não Porque está muito natural Mas eu Tiago Namura Eu penso em cada articulação Que eu estou mexendo Pra fazer o wave Por exemplo Então aqui ó Tem a articulação do dedo Passa pro meio da mão Vai pro punho E volta Pra isso Eu preciso o que? Repetir 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 Pra melhorar O controle corporal A consciência corporal Da sua movimentação É simplesmente Repetir diversas vezes Aquela movimentação Aquela técnica Aquele fundamento Aquele improviso Aquela coreofia E diversas coisas Repetir aquele improviso É difícil Mas É improvisar diversas vezes Pra você melhorar a qualidade Naquilo que você quer melhorar E aí Praticando Repetindo Diversas vezes Você vai adquirir Uma memória muscular E adquirindo uma memória muscular Você adquire o que? O controle corporal Sobre o que você tá fazendo Então eu quero fazer por exemplo Essa movimentação aqui Só que eu quero fazê-la forte Quero fazê-la fraca Leve Pra isso eu tenho que o que? Lembrar do meu músculo Da minha musculatura Pra isso eu preciso repetir Pra ter consciência E controle dele Se eu quero muito forte Se eu quero leve Se eu quero médio Então tudo isso é repetição Repetição, repetição, repetição Repetição, repetição, repetição Tá? Não tem outra resposta Não tem outro segredo Não tem outra maneira Acredito eu, tá? Porque tudo eu comparo Como se fosse um esporte Pra você andar de skate Você vai ter que cair muitas vezes Vai ter que remar lá Vai ter que fazer a manobra Vai errar Até você acertar a primeira Aí você acerta a segunda Aí você erra de novo Aí você acerta depois Mais duas Aí você erra Aí depois você acerta cinco seguidas Aí depois você erra de novo Aí depois você acerta dez seguidas E assim vai Até uma hora que você Vai ter uma pequena porcentagem Uma pequena probabilidade de errar Porque você já repetiu tanto Já acertou tanto Que já tá dominado a manobra No caso já tá dominado a movimentação As técnicas Os fundamentos Então isso serve pra tudo Então essa é a minha visão De como melhorar De como adquirir controle corporal Uma consciência corporal melhor Espero que tenha tirado a dúvida de vocês Se ficou alguma dúvida Algum questionamento Coloquem aí nos comentários Também me deem mais ideias Me perguntem mais coisas Questionamentos Que agora tô fazendo mais Pelo YouTube Prometo não demorar um ano Pra responder Mas assim que possível Virem os comentários E já responderei vocês Ok? Já tenho várias perguntas Aqui na mão pra fazer E aí É isso Vou soltando aos pouquinhos É isso Beijos Espero que Ajude vocês No treino de vocês Na dança de vocês E que vocês melhorem Muito Melhorem muito Beleza Belo final É isso Beijo galera Tchau